Abertura Vamos lá gente, hoje é sábado, amanhã é domingo Vamos lá que se separa O nosso time tem que se conscientizar Eu, eu, eu sou o R reduzir Eu sou o reutilizar Só mandando um recado Pra quem? Para o R recifrar Papel pra lá, garrafa pete pra cá Separe o plástico, vamos todos recifrar Não esquecendo, objeto de metal Bem ambiente, vai achar isso legal Papel pra lá, garrafa pete pra cá Separe o plástico, vamos todos recifrar Não esquecendo, objeto de metal Bem ambiente, vai achar isso legal Oi, passa, passa essa vassoura O carinho e o vazeera Legal, de surpresa o pessoal Oi, passa, passa essa vassoura O carinho e o vazeera Legal, de surpresa o pessoal Mas hoje a lagoa Hoje a lagoa está em festa Com os três R nós iremos alertar Vamos lá que vai ficar Como é que se separa O nosso time tem que se conscientizar Eu, eu, eu sou o R reduzir E você, eu sou o reutilizar Eu estou mandando um recado Para quem? Para o R reivindicar Papel pra lá, garrafa pete pra cá Separe o plástico, vamos todos recifrar Estou esquecendo, objeto de metal Bem ambiente, vai achar isso legal Papel pra lá, garrafa pete pra cá E o tempo que se separa e o plástico Vamos todos recifrar Estou esquecendo, objeto de metal Bem ambiente, vai achar isso legal Oi, passa, passa essa vassoura O carinho de partidão Pegando de surpresa o pessoal Oi, passa, passa essa vassoura O carinho de partidão Pegando de surpresa o pessoal Pegando de surpresa o pessoal Pegando de surpresa e pedindo paparaparou Valeu, gente! É isso aí, minha gente Agradecer o convite, né? O objetivo, né? Na colaboração de todos Pra descartar o lixo corretamente Preservação ambiental Valeu, galera! Tchau, gente! Cooperando com a gente O grupo chegando de surpresa E aí E aí Tchau, gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.